Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo um dia abençoado, um dia próximo. Galera, você que tá aí do outro lado, você sabe quanto que você ganha? Ah, eu ganho 4 mil reais, mas a hora que você dilui esses 4 mil reais, quanto que te sobra? Não é? Vamos começar a fazer exemplo aqui, igual o Carequinha fez lá, o exemplo de 10 mil reais. Não sei de onde ele tirou isso, não sei que mundo que ele está, mas tudo bem. Você sabe quanto que você ganha por hora? Entendeu? Muitos estufam o peito e falam, daqui eu não saio, daqui é meu lugar, eu vou morrer aqui, vou ficar velhinho aqui de cabelo branco, porque aqui eu ganho muita grana, não vou voltar pro CLT pra ganhar um salário mínimo. Mas preste atenção nisso daqui, preste só atenção, não vou ler tudo, mas vou dar a minha explicação em cima, e eu gostaria que vocês deixassem aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. É um assunto que causa um pouquinho de polêmica, mas vamos lá. Tá aí do lado aí, ó. Trabalhar para aplicativo rende menos por hora a motoristas e entregadores. Confira os salários. Motorista de aplicativos recebe em média 11,80 por hora trabalhada. Motoristas e motoboys que trabalham por meio de aplicativos recebem valores menores por hora e trabalham em média mais horas por semana do que colegas que atuam fora das plataformas. As informações são parte de dados inéditos divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Aí tá aqui, ó. Salário de motoristas, salário de motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo recebe em média 11,80 por hora trabalhada. Ou 87% do ganho daqueles que atuam fora das plataformas, que é 13,60. E as jornadas são mais extensas. Os motoristas de aplicativo trabalham em média 7 horas a mais por semana. 47,9 horas que estão fora das plataformas, que é 40,9 horas. No fim do mês, os motoristas de aplicativo com mais horas trabalhadas chegam a um rendimento médio de 2,400. Ligeiramente superior aos ganhos do que atuam fora, que é 2,412. Praticamente a mesma coisa. Eu entendi o que eles quisem dizer aqui. Entendi muito bem. É mais ou menos, entendeu? Em cima daquilo que você trabalha, te sobra isso daqui. Mas não sobra isso. Porque se você faz 4 mil no mês, vamos colocar aqui, vamos subir um pouco aqui a régua acima dessa pesquisa que fizeram. Se você faz 4 mil no mês, você tira 800 do carro. Financiado o aluguel do carro, vamos colocar ali. Vamos colocar 800 reais por semana. O cara paga aí no aluguel de carro. Mas vamos ser mais justos. Vamos colocar que você pague só 800 reais de um financiamento. Vamos chutar mais baixo. 800 reais de um financiamento. Tem seu combustível mensal. Tem o desgaste do carro. Tem a mecânica. Tem a sua comida de casa. Tem suas contas de casa. Cara, se você colocar na ponta do lápis não te sobra nada. Principalmente hoje em dia. Nesse exato momento aqui, entendeu? Que estamos batendo esse papo. Nesse exato momento que a gente está batendo esse papo. Mudou muito. As coisas mudou e mudou demais. Não é igual antigamente. Antigamente a gente saía pra rua, a gente saía feliz. A gente saía já contente, entendeu? Eu saía satisfeito. Pô, vou sair amanhã. Desculpa, galera. Vou sair cedo. Vou fazer uma grana. Eu vou pra cima. Amanhã é 400 conto. Sabadão. 400 conto. Pô, feriadão. Já sei que o dinâmico vai explodir. Dia das mães. O negócio vai bombar, entendeu? A gente vai pra cima. Mas não é mais assim. Pode ver, ó. Passa feriado, 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 feriado. É a mesma coisa. O mapa não fecha. Não tem mais dinâmico. O mapa branco. Os valores das corridas estão lá embaixo. KM ridículo, ridículo. Quando tem um turbo, fica próximo do que era pra ela te pagar. Mas mesmo assim, você vê a sacanagem, entendeu? Como a gente é humilhado, entendeu? Escravizado pelos aplicativos. Que sem o turbo, a corrida vira promo. Entendeu? Com o turbo, fica próximo daquilo ali. Então, quer dizer. Ela não tá te dando turbo. Só tá deixando de tirar um pouco. Que aí ela coloca ali que tá te dando 6, mais 4 do picolé. Ela não tá te dando nada. Ela só tá deixando de tirar um pouquinho. Então, tremendo, dá uma sacanagem. As corridas que eu estou trazendo pra vocês, de 30 a 60%. Hoje em dia, o motorista não tem mais prazer. Não tem mais aquele tesão que ele tinha de sair pra rua. Entendeu? Hoje eu vou fazer. Não, o motorista hoje ele sai pra rua. Ele sai com a guarda baixa. Ele sai de cabeça baixa. Sai desanimado. Você entende? Pouquíssimos motoristas estão conseguindo sobressair. Mas a grande maioria está sofrendo demais pra fazer uma grana. Antes, eu tô mentindo. Você ficava na rua antes, sei lá. 10 horas, 12 horas pra fazer 400 conto. Hoje você junta os dois no aplicativo e você fica 16, 17, 18 horas. Entendeu? Na rua pra fazer os mesmos 400. Ou fazer igual o Shopping lá, entendeu? Ficar 22 horas dentro de um carro. Todo suado, assado, cagado, mijado. Entendeu? Desnutrido dentro do carro, sem comer. Pra fazer mil reais. Mas lógico que no caso dele, é pra fazer o conteúdo. Pra fazer o conteúdo. Não sei aí a necessidade de cagado não. Mas é mais pra fazer o conteúdo. Mas, pô, será que vale a pena tudo isso? Esquece o conteúdo. Eu tô falando pra você aqui. Olho no olho. Eu e você inscrito no canal. Será que vale a pena você se desgastar tanto? Aí a gente volta em cima da pesquisa. Que falou que você ganha 11,80 por hora. Ah, eu não ganho. Cara, aqui tá perfeito. Você pode até fazer 30 reais por hora. Mas nesses 30 reais por hora, se você pegar e dividir em cima das suas contas. Em cima do seu custo. Eu ainda vou mais além. A pesquisa ainda tá te dando 11,80 por hora. Você não fica com nada. Você fica no zero a zero. Você ganha 30 reais por hora. Você te furou um pneu, acabou esses 30 reais. Não dei mais 30 reais. Acabou, já foi ali. Vocês entendem? Aí você tem que trabalhar duas horas pra ganhar mais 30. Então, em duas horas você fez 60, mas você ganhou 30. Essa é a conta. Por isso que muitas das vezes, quando o carro de vocês quebra, ou fura um pneu, ou isso e aquilo, vocês não tem dinheiro pra arrumar. Por quê? Porque não sabem fazer conta. Só se ilude em cima daqueles 4 mil. Mas em cima desses 4 mil, muitas das vezes não te sobra nada. É zero a zero. Vocês entendem, galera? É isso. Então, abra o olho. Quando ela fala que um CLT ganha mais, por quê? Um CLT você entra, você trabalha 8 horas, 9 horas, que seja, pra ganhar um salarinho, mas tem ali seu convênio, sua cestinha, tal, ticket de alimentação, isso e aquilo. Você é 8 horas, é 8 horas. Se você trabalhar 10, você vai ganhar um pouco a mais. Fundo de garantia, tal, tudo bonitinho. Ah, mas lá é 1.200 reais. Pô, pra mim não dá. É um salário mínimo. Pô, pra você... Hoje em dia, a maioria dos lugares não paga um salário mínimo. Pra ganhar um salário mínimo tem que ser um serviço bem ruimzinho. Mas 1.800, uns 2.300, você consegue. Aí sim, você, estando lá, você usa isso aqui pra fazer como uma renda extra. Sai ali 2 horinhas no sábado, 3 horinhas... Não, umas 3 horinhas no sábado. Ou sai de manhã, de repente você folga no sábado, sai de manhã até meio dia, faz uns 200 contos. Sai um pouquinho no domingo de vez em quando, um feriado. Entendeu? Aí sim você vai sair com mais ânimo, com mais gás. Por quê? Você não tá sendo obrigado a fazer isso daqui. De repente você vai trabalhar no CLT e aqui você vai trabalhar pra pagar seu carrinho, de repente. É 800 conto? Vai trabalhar ali no sábado, no domingo. Tá vindo do trampo embora? Liga o aplicativo. Pega ali umas 3, 4 corridinhas boas até chegar em casa. É isso, vai pro trampo, a mesma coisa. Sem se desgastar muito. Mas hoje muitos de vocês estão se desgastando fisicamente, mentalmente. Não tá dando. Muitos estão aí quebrando mesmo. Quebrando, tá quebrado. A maioria dos motoristas hoje tá quebrado. Eu sei que muitos não têm coragem de falar, entendeu? Porque muitos estufam o peito, né? Não, que nem vai aparecer aqui nesse vídeo. Não, o que eu faço, eu aconteço. O que eu não vou pro CLT, a pesquisa tá errada. O que eu faço é que aconteça. Lá atrás a gente já fez e já aconteceu. Hoje em dia a gente não faz e acontece mais. A gente faz ali o café com leite. E fim de papo. Beleza, galera? Pegou a visão? É isso que você ganha? Para e pensa aí, pô, com calma. Ah, eu faço 5 mil no meio, mas desses 5 mil te sobra quanto? Quantas horas você tem que ficar na rua para fazer esses 5 mil? Você já parou, pensou? Quantas horas você descansa? Como que está a sua saúde? Você está bem? Está legal? Está bacana? Como que está o desgaste do seu carro? Você vai conseguir trocar esse carro lá na frente? Porque hoje você tá rodando parecendo um boi bravo, entendeu? Indo pra cima, rodando 400, 500 km no dia. Mas lá na frente você vai conseguir? Porque é o seguinte, tem essa também, só pra encerrar. Você vai pagar 30 mil. 50 mil hoje num carro. Aí você tá rodando parecendo um boi bravo. Aparecendo um louco. Aquilo metragem só, pum, 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 explodindo. Você vai ter dinheiro lá na frente para trocar esse carro? Porque você vai perder. Desses 50 mil vão te dar 35. Você já perdeu 15. Entendeu? 15. Com esses 35, você vai conseguir comprar um carro próximo desse ou um carro melhor? Não. Sabe o que vai acontecer? Desses 35 mil, você vai querer pegar um carro de 70 mil. Você vai querer pegar um carro de 70 mil. Um carro mais novo e tal, isso e aquilo. Só que você vai entrar em dívida. Você não tinha dívida nenhuma com o seu carrinho. Tava quitado, lindo, maravilhoso. Mas devido a você, entendeu? As coisas que você fez lá atrás querendo pular etapas. A quilometragem subiu, o desgaste do carro foi lá em cima. Te ofereceram a menos. Aí você vai pegar esse dinheiro. Você não vai conseguir comprar um carro bom com 35 mil. Né? Os aplicativos não estão deixando você sobreviver. Os aplicativos estão meio que aqui, no seu pescoço aos poucos, entendeu? Deixando você sem ar. E vai chegar uma hora que você vai ficar sem ar. Entendeu? Vai ser a hora que vai chegar o quê? A falência. Você vai quebrar. Vai ter que devolver o carro. Se enfiar em dívidas. Beleza, galera? Fico com Deus. Um abraço e até uma próxima. Espero que tenham pego uma visão. Beleza? É isso. Fui. 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 Fui.